Você conhece essa voz? Recortes de um Drummond que olha pernas que passam. Não cures da vida, sê bravo, sê forte. Não fujas da morte, que a morte há de vir. As ameaças e as guerras, haveremos de atravessá-las, rompê-las ao meio, cortando-as como uma quilha corta as ondas. Amore-se que se faz presente em tudo nesse universo que faça parte como um simples ser criado e inventado por esse ser imenso, único, que se chama Deus. Ok, deixa eu me apresentar. Eu sou Robson Júnior, radialista há 40 anos no mercado. Já fiz reportagens, coberturas diversas, programas culturais com músicas românticas, MPB, rock, rap, textos comerciais para qualquer produto e mensagens de qualquer tipo. Durante quase duas décadas, fui instrutor do SENAC em locução para rádio e TV, instrutor de oratória e mestre de cerimônia. Criei e apresentei por quase uma década o programa Acorde Record na Mirante FM e atualmente apresento o Bom Dia Difusora na Difusora FM, onde também criei e apresentei o programa Mania Matinal. Mas o que eu quero dizer é que há mais de dois anos eu produzo programas do modelo podcast. Qualquer programa que você precisar para a sua rádio web ou convencional. Seja qual for a sua necessidade, eu tenho a solução. Ouça a seguir um mix de possibilidades. A fusão dos versos e da melodia. Quando a poesia se transforma em música. Do livro de José Ribamar Souza dos Reis, a mostra do populário maranhense, lendas, crenças e outras histórias da tradição oral. Separei algumas coisas de Pink Floyd para a gente trazer aqui e eu vou começar com o clássico Hey You. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Progressive Rock. Aí a repórter diz, poxa, mas pra você deve ser assim uma solidão danada e ficar aqui sozinha quando todo mundo foi embora e ela alto lá. Quando eu ligo o meu rádio, essa sala aqui se enche de gente. Às vezes a pregação que a gente espera vem de um bêbado, de uma prostituta, de um cara drogado na esquina. É ele que saculeja a gente pelos braços e diz o que a gente precisa ouvir. Ouviu? Se você desejar ter essa voz em sua emissora, envie e-mail agora para eurespiroradio arroba gmail.com eurespiroradio arroba gmail.com Eu aguardo você.